Música Foi realizada em Pirapora a primeira conferência municipal de juventude. Vários temas foram discutidos, entre eles mercado de trabalho, educação, vida saudável e políticas sobre drogas, cultura e conexão. Confira. Hoje aconteceu a primeira conferência municipal de políticas públicas de juventude, onde os jovens de Pirapora foram ouvidos a respeito das suas opiniões e ideias sobre as políticas públicas e sociais. Essa é a primeira conferência ainda, o estado já está realizando a terceira conferência e em primeiro lugar é bom destacar a parceria que a prefeitura teve e esse momento glorioso de estar realizando essa primeira conferência. A conferência ela veio para ouvir o jovem, ouvir as necessidades, as prioridades do jovem, bem como as suas propostas, quer seja na área da educação, segurança, conexão de cultura, saúde, enfim, todas essas propostas. Então o ideal é que aqui hoje saiam propostas a nível municipal, mas que contemplem também todo o Brasil no que tange a questão da juventude. Hoje nós recebemos um público aqui muito bom, mais de 200 jovens discutindo cada eixo. Um jovem será eleito para representar a cidade na conferência nacional em Araxá. Então o objetivo da conferência é elaborar propostas de acordo com a realidade dos jovens do nosso município. Essas propostas elas estão dentro de 10 temas, então para cada tema será elaborado 4 propostas e essas propostas nós iremos levar para a terceira conferência estadual que vai acontecer em Araxá, onde lá as propostas da nossa cidade serão também, poderão ser votadas e se votadas lá, aprovadas lá, serão levadas para a conferência nacional e assim entrar em vigor. Então o nosso desejo é que saia hoje aqui um representante, um jovem daqui vai ser eleito para levar essas propostas até Araxá. Os jovens se mostraram empolgados com a proposta do evento. O que você está achando dessa experiência da primeira conferência municipal da juventude? Eu acho muito bom porque está sendo discutido aqui também as políticas sobre drogas, que está sendo muito importante no nosso município porque é um grande nível de droga aqui e atrapalha as pessoas, a evolução, a segurança também está sendo discutido, o empreendedorismo no nosso município. Está sendo muito bom para que as pessoas possam discutir o que elas querem. O evento foi marcado por debates sobre temas importantes para a sociedade. Nós tivemos no primeiro momento uma explanação sobre o que seria a conferência para esclarecer as dúvidas dos alunos e dos demais agentes que estão presentes. E nesse momento agora a gente está aqui reunido em grupos, cada um discutindo os temas do seu interesse como educação, segurança, combate às drogas e outros temas como emprego. Coisas que fazem parte do cotidiano de todos e que envolvem o jovem em particular porque ele se encontra em uma situação de vulnerabilidade. Nesse momento entre a adolescência e a fase da juventude, do primeiro emprego, da vivência, da sexualidade, cada jovem presente escolheu o seu tema de interesse. E estão debatendo nesse momento e logo após teremos a plenária, onde a gente vai eleger as nossas prioridades dentre aquelas que eles fundamentaram, para poder estar levando para Araxá, para defendermos lá o ponto de vista do jovem de Pirapora. E o debate sobre a luta contra as drogas mais uma vez se destacou. Realmente a gente fica até emocionado pela preocupação e pelo executivo, Secretaria de Esporte e Juventude, está realizando essa conferência porque realmente a nossa cidade precisa, a juventude precisava desse momento, de reunir e discutir as políticas sobre drogas na nossa cidade. Vivemos hoje um mundo muito difícil, onde as drogas estão aí, um problema de saúde pública do país. Wagner é ex-dependente químico e veio trazer a sua experiência e a sua colaboração para a conferência. Hoje, por eu estar um ano e seis meses sóbrio, eu vejo muita coisa bacana que eu perdi e hoje o que eu tenho para falar para os jovens hoje é porque às vezes a gente vê palestras de drogas e não dá valor. Escuta, mas não presta atenção e é bom sempre prestar atenção nessas palestras, porque é de muita importância para a gente, para não voltar para viver na rua, mendigando, pedindo esmola. Então, assim, hoje é importante a causa que Pirapora hoje está fazendo em todos os eventos, combatendo a droga, porque é muito importante. E hoje é um prazer imenso eu estar ajudando os dependentes químicos que querem realmente mudarem de vida, assim como eu mudei. Antes do encerramento, muita música, a expressão de arte mais jovem que existe e que tem os protestos como essência. Por que é importante ser um ano e seis meses sóbrio, como eu tenho para viver, vamos reclamar de vida, vamos reclamar de vida, vamos reclamar de vida, vamos reclamar de vida.